o que você vai fazer cozinhar feijão vai dar tempo eu acho você vai escolher feijão do avó fazia eu escolho né para ver se tem alguma pedrinha esses feijão de hoje eles vêm bem limpinho mas eu tenho medo de ter pedra alguma coisa assim sabe aí eu gosto de escolher eu não coloco tem jeito que eu estava falando ontem cabela e o novo onde estava mexendo mais do que nunca mexeu será que é por causa de virada de lua que eles falam eu não entendo esse negócio de lua me falaram que pode ser por conta da virada da lua eu não entendo deve ser né pessoal avó avó os mais antigos sempre falava aqui que tem essa mudança de lua né aí mexe mesmo mexe mas eu não entendo quando a lua muda quando não muda para mim quando a lua muda é quando ela sai de minguante para cheia eu não entendo qual que é é cheia minguante lá não entendo de lua não a minguante é cortada no meio a cheia é a cheia eu sou péssima desse negócio péssima péssima